É fato que nessa guerra de Wano, o Sop não está tendo um desenvolvimento nem físico e nem mental, assim como os outros Mugiwaras. Será que o Wanda está deixando ele de lado porque quer desenvolvê-lo mais pra frente? Além disso, nós vamos supor algumas Akuma no Mi que elevariam o nível de poder do Gojo Sop. E se você quiser entendê-lo e ver como é que ele pode se tornar mais forte, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje eu trouxe meio que um desabafo sobre o meu personagem preferido. As pessoas não entendem como ele funciona e quando ele fica meio apagado, começam a pegar todos os seus, entre aspas, defeitos e trazem a tona como se ele fosse um inútil. Nesse vídeo aqui eu vou tentar explicar como eu vejo que o Sop funciona e ao final vou tentar dar aqui algumas Akuma no Mi que casariam perfeitamente com ele. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O primeiro ponto a se comentar sobre o Sop é o fato dele continuar sendo covarde, medroso e mentiroso. Essas são coisas que são utilizadas de maneira depreciativa ao falar do Sop. Como se, ah, o Sop nunca vai deixar de ser assim? Meu Deus, o Sop ainda hoje é medroso? Como se fossem coisas que ele deveria deixar de ser quando na verdade ele nunca vai. Essas são coisas que o Oda criou pra determinados personagens e enquanto eles estiverem cumprindo esse papel, eles vão ser os personagens fodas. Por exemplo, o Sop foi feito pra ser medroso e mentiroso. Covarde também e quando ele estiver sendo isso, ele vai estar cumprindo o papel de personagem ou o papel pra qual ele foi criado. O Sanji, por exemplo, ele nunca vai deixar de gadar mulheres, ele foi feito pra isso, foi feito pra cozinhar e gadar mulheres. Enquanto existir mulheres, ele vai estar lá se pondo ou se despondo a elas pra o que elas quiserem fazer com ele. Essa é a essência do personagem. O Zoro sempre vai atrás de sake, sempre vai tomar um sake maravilhoso. Ele sempre vai ter o haki do sake, porque ele se perde indo pra qualquer lugar, mas enquanto ele tiver sentido o cheiro de sake, ele sabe se orientar diretamente até eles. Então essas são características intrínsecas aos personagens que eles não podem deixar de ser. Daqui pro final da história, o Sop vai se tornar ou vem se tornando um bravo guerreiro dos mares. Mas ao final, ele não vai deixar de ser medroso, ele não vai deixar de ser covarde. Até porque se ele deixasse, ele estaria perdendo a sua essência. O personagem, ele funciona sim pra ser covarde mentiroso e ainda assim ser corajoso, fazer aquilo que está no seu alcance. Sempre que estiver, ele vai lá fazer ou vai se entregar ao máximo pra fazer. Muita gente começou a criticar o Sop depois que ele disse que se fosse pego, entregaria todo mundo. Mas ninguém nota que a Nami também falou isso. E no momento em que ela foi pega pelo inimigo, que só precisava ela dizer que Luffy não se tornaria o rei dos piratas, ela não conseguiu dizer. Na verdade, ela afirmou ou reafirmou, o Luffy definitivamente vai se tornar o rei dos piratas. Então o Sop ter dito isso lá atrás, não confirma que ele iria dizer no futuro. Pode ser que na mesma situação da Nami, ele diria a mesma coisa. Assim como a Miss Mary Christmas sorriu do Luffy querer se tornar o rei dos piratas, ele foi lá e se levantou e disse que tem momentos na vida de um homem que ele precisa lutar. E esses momentos são quando insultam os sonhos dos seus amigos ou dos seus nakamas. Então ele ser mentiroso e medroso são características intrínsecas ao personagem. O legal é ver ele superar tudo isso em determinados momentos em detrimento dos seus nakamas. Ele sempre faz isso. Não querer que o Sop tenha essas características ou deixe de ter é fazer com que o personagem perca a sua essência. É a mesma coisa de pedir pro Luffy parar de dizer que quer ser o rei dos piratas, ou então o Zoro parar de se perder, ou então o Sanji parar de gadar mulheres. Essas características eles nunca vão perder porque são intrínsecas a eles. O segundo ponto é que o Sop não está tendo nenhum destaque, nenhuma evolução nessa guerra de Wano, assim como os outros Mugiwaras. A Nami, por exemplo, teve um power-up. O Sanji, o Zoro, o Luffy vai ter. E o Sop não teve, ou ele não está tendo nenhum destaque. E o que eu posso dizer sobre isso é que eu concordo. Mas eu concordo porque o Sop funciona de uma maneira diferente. Aqui nós estamos numa guerra generalizada que o que conta é a força física e o poder de destruição. E aí nós temos inimigos muito fortes lutando uns com os outros. O Sop não funciona dessa forma. Na verdade ele só não está tendo destaque porque não tem um inimigo que os outros Mugiwaras não consigam vencer. E só o Sop pode vencer. Já teve vários arcos que quem salvou o arco ou quem salvou os Mugiwaras foi o Sop. Porque os outros Mugiwaras não conseguiriam vencer aquele determinado personagem. E aí eu posso citar a Perona e a Suga. O Sop venceu esses dois personagens que ninguém conseguiria. Mas ele venceu por suas características particulares e não necessariamente pela força. Aqui como é uma guerra generalizada não tem esse tipo de personagem ou não tem espaço para ele mesmo que tivesse. E por isso o Sop está meio que em segundo plano nessa guerra. O mais próximo que chegou disso foi a Baohang e os seus poderes. Os poderes de se comunicar e ver através de diversos animais. O Sop acabou derrotando ela e utilizou seu poder para benefício próprio. Ou para benefício da aliança. Não vou dar muitos spoilers do mangá aqui. Então se a Baohang tivesse um poder assim como o da Suga e o da Perona. O Sop seria aquele que derrotaria ela. Como ele derrotou. Como o poder dela não é tão apelão. Não é tão difícil de se lidar. Ninguém notou isso. Mas o Sop acabou derrotando ela também. O que eu acho é que o próximo arco vai ser ao bafe ou muito provavelmente os Mugiwaras vão para lá. E aí o Oda está aguardando esse desenvolvimento físico e mental para o Sop quando ele for para lá. Até porque aquele arco já foi predito que vai acontecer. O Luffy e o Sop disseram que um dia vão para lá. E muito provavelmente lá é o território dos Shanks. E para os Mugiwaras chegarem à última ilha. Eles precisam passar pelos Shanks e muito provavelmente pegar o último Road Poneglyph que está com ele. Porque eu já fiz teorias de com quem pode estar esse último Road Poneglyph. E se você ainda não assistiu eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Lá é o local que eu acredito que o Sop vai realmente evoluir. Tanto de forma física quanto mental. Lá é o lar dos gigantes que ele se inspira. Lá muito provavelmente ele também vai ter um encontro com seu pai. E muito provavelmente também pode ter um embate com o Príncipe Loki. Que é o Deus da Trapaça. Ou Deus da Mentira. E o Sop também é o Deus da Mentira. Então uma batalha entre Deuses da Mentira. Eu acredito que isso possa acontecer. Então se o Oda não está desenvolvendo o Sop nessa Guerra de Wano. Que é focada mais em poder físico e poder de destruição. Vai focar no Sop lá no Arco de Elbafo. Onde muito provavelmente ele vai se desenvolver. Para fechar nós temos os Power Ups do Sop. Quais são os possíveis poderes que ele pode ter. Para elevar ainda mais o seu nível de poder. Eu vou comentar aqui primeiro os pés no chão. E depois os meus sonhos. Os poderes que eu acredito que o Sop poderia ter. Mas que muito provavelmente não vão ter. O primeiro e único pé no chão. É o desenvolvimento do Haki do Armamento. A gente não sabe se o Sop tem ou não tem esse poder. Mas ele vai ter que desenvolver. Gostaria muito de que fosse com seu pai. O Yasop. No encontro entre eles. O Yasop passaria pelo menos alguma coisa para o seu filho. Que é aprender a utilizar o Haki do Armamento. E como atirador ele tem que saber. Daqui para frente é só fanfic. E é só coisas que eu gostaria que o Sop tivesse. Mas que muito provavelmente ele não vai ter. Que primeiro é desenvolver o Haki do Rei. Seria muito legal se um covarde desenvolvesse o Haki do Rei. E o Sop já vem flertando em mentiras com esse poder há muito tempo. Lá em Green Beach ele falou que todo o tremor de terra era o seu Haki do Rei. Aquele mesmo Haki que derrubou 50 mil homens peixes lá na Ilha dos Tretões. Aqui no Arco de One foi da mesma forma. Ele falou que quem tem a mentalidade fraca não conseguiria manter a consciência perante a ele. Porque estava reverberando ali o Haki do Rei da Big Mom. E estava apagando diversos randoms. E aí todo mundo pensava que era ele. Então muito provavelmente por se tratar de duas mentiras relacionadas ao Haki do Rei. O Sop vai despertar esse poder em algum momento. E a gente não pode desconsiderar as mentiras do Sop. Que na verdade são previsões daquilo que ainda vai acontecer. Então o Sop com o Haki do Rei confirmado. Será? Será? Gostaria de ver. Outro power-up já que a gente está sonhando. Seria a existência de um Mioni. Onde o Sop pegaria e seria o único capaz de levantá-lo. E isso já comprovando mais uma das suas mentiras. Quando ele pega ali um martelo de 5 e 10 toneladas. E mexe como se não fosse nada. Para as outras pessoas seria impossível de se levantar. Mas para ele foi muito fácil. Então a existência de um Mioni. Onde o Sop pode levantá-lo porque ele é digno. E outras pessoas não poderiam. E seria impossível de se levantar. Seria muito foda. Além do fato de que o Mioni. Ele consegue ser arremessado. E volta para o seu usuário. O Sop poderia utilizar isso como um tipo de um Stilling. Então casaria perfeitamente com ele. Além do fato que ele poderia utilizar esse martelo contra o Príncipe Loki. Então já que a gente está sonhando. Quem dera. Quem sabe o Sop tenha esse poder. Ou possa vir a ter. Agora se tratando de poderes de Akuma no Mi. Que o Sop poderia comer. Eu gostaria muito de ver ele com algum Akuma no Mi. Do tipo zoando o Camaleão. Casaria muito bem com o fato dele ser covarde. Sempre que ele sentisse medo. Ele se camuflaria em diversos cenários. Em diversas situações. E aí ele poderia atacar os seus inimigos. Sem ser percebido. Ou se ele for. Ele só sairia de lá e se camuflaria de novo. E aí meio que se tornaria invisível. Ou então ele poderia comer a Suke Suke no Mi. Só que ela já foi comida pelo Shiryu. E a gente imaginava que ele pudesse utilizar ali o traje do Sanji. Para se tornar invisível também. Só que o Sanji acabou quebrando o traje. E aí o Sop perdeu esse poder. Mas seria muito legal se o Sop tivesse o poder da invisibilidade. Porque casaria muito bem com o fato dele ser medroso e covarde. O inimigo foi atacá-lo. Ele se tornou invisível. E fugiu. E aí iria atacar de maneira imperceptível. Seu inimigo não iria percebê-lo. Outra que também casaria com ele seria a Bomu Bomu no Mi. A fruta da bomba. Onde o Sop poderia explodir o seu corpo caso fosse atingido. Ou então poderia utilizar ali partes do seu corpo para atacar os seus inimigos. E aí ele poderia utilizar a catota do nariz como o Gain faz. O Mister 5 faz. Ou então fiapo de cabelo. Ou então suas unhas. E qualquer coisa que ele quisesse para atacar o seu inimigo. E quando ele fosse atacado por uma bomba também. Ele se tornaria imune. Então esse poder aí é bem legal para o Sop também. Mais um seria a Noronorono Mi. A fruta da lentidão. Eu vejo o Sop utilizando esse poder. Ou se ele tivesse ele. Nas suas balas. Ele miraria em determinados locais. Onde ele previu que o seu inimigo iria. Lançaria lá o seu Noronorobi. E faria essas balas ficarem no ar esperando. E aí ele só atacaria o seu inimigo. Para fazê-lo ser atingido por todas as outras balas. Que ele já tinha reduzido a sua velocidade. Além do fato de que se o inimigo fosse atacá-lo. Ele também reduziria a sua velocidade para fugir. Então esse poder casa muito bem com o fato do Sop ser medroso e covarde. Porque se o inimigo chegasse próximo dele. Era só dar lentidão e fugir. O último dos poderes que eu acho que casa perfeitamente com o Sop. É a fruta do alvo. A Matomato No Mi. Com esse poder o Sop poderia lançar qualquer Poppy Grimm. Em qualquer direção que iria atingir o seu alvo. Mas como essa munição ou esse objeto lançado. Pode ser interrompido por alguma barreira. O Sop só precisaria utilizar sua própria força e perícia como atirador. Para lançar essa bala até um determinado local. Para ao chegar lá. Ela ser direcionada com seu poder até o seu alvo. Aumentando em muito a probabilidade de acertar o alvo. Ou então reduzindo em muito a possibilidade dela ser interrompida no meio do caminho. Porque o Sop estaria aliando a sua perícia com o atirador. Com seu poder de Akuma No Mi. Os dois unidos. Aumentariam em quase 100% a chance dele acertar um alvo. Em determinado local que ele quisesse. Bom galera. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E espero que tenham entendido como o Sop funciona também. Ele sempre vai ser medroso, covarde e mentiroso. São características que nunca vão sair do personagem. Porque se o Oda tirar elas. Ele vai estar acabando com o personagem que ele criou. Da mesma forma. O Zoro não vai deixar de se perder. O Luffy não vai deixar de querer carne. Ou de dizer que vai se tornar o Rei dos Piratas. E o Sanji nunca vai deixar de gadar mulheres. São características intrínsecas ao personagem. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se sim. Já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui. Já se inscreve. E vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final. Dois vídeos. Inclusive aquele que eu citei lá no começo do vídeo. Que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui. Um abraço. E valeu.